A parada aqui, além de fazer o seguro, vai ser por aí também no mercado e usar a internet, que ontem ficou todo mundo sem internet. Olá você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, bom dia! Bom dia! Pessoal, a gente está aqui na Argentina, estamos aqui na Cordillera dos Andes, estamos no Salar Grande, né Cris? Exatamente. Salinas Grandes, né? Salar? Salinas Grandes. Dormimos uma noite maravilhosa aqui, deu uma noite linda, né Cris? Pois é pessoal, o céu parecia que estava pertinho da gente, todo estrelado, muito lindo. E é um privilégio enorme amanhecer num lugar como esse. A gente está se organizando aí para poder sair com a expedição. Vamos andar aí, acho que uns 70, 80 quilômetros hoje, vamos dormir em outro lugar também, paradisíaco e vamos estar mostrando tudo para vocês. Hoje pela manhã fizemos um voo de drone, né Cris? Pois é. E a gente vai deixar as imagens aí para você. Música 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 Tchau. 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 Pessoal, todo mundo aí aquecendo os motores, lá na frente, olha só, os montes nevados, vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês, vamos ver. Epa, montes nevados, aqui todo mundo já se preparando, a mulherada todo mundo aí, solzinho aí aquecendo o frio aqui da cordilheira, top demais pessoal, vamos mostrar mais um pouquinho aqui, olha, desse salar, a gente vai passar dentro dele também, e aqui é um lugar de aventureiro, sai um, chega outro, sai um, chega outro, ali na frente tem um caminhão ali, motorhome, uns argentinos, a gente já viu eles, ele está levando um assaveiro pessoal, está puxando um assaveiro ali atrás do carro. E é isso aí, daqui a pouco todo mundo com as suas barraquinhas montadas, são 8 horas da manhã, e vamos partir. Pessoal, agora a gente vai deixar aqui esse estacionamento, e vamos seguir viagem. hoje, hoje a gente não vai andar muito, hoje o dia é de contemplação. ...descondicionários, depois de uma noite inesquecível e privilegiada em Salinas Grandes, hoje nós vamos percorrer o alto da cordilheira dos Andes, com paisagens incríveis. Aproveite o seu dia! Então, esse aí vai ser o que a gente vai viver hoje. Acabou de falar aí a Valkyria, que é uma das que organizou aqui a expedição. Acho que a gente vai andar menos de 100 quilômetros, mas vamos contemplar paisagens maravilhosas. Então, convidamos você para estar junto com a gente. Pessoal, como a gente falou no vídeo anterior, essas construções aqui, é tudo feito com pedras de sal. Tudo isso aí que vocês estão vendo. Desde as paredes, desde as mesas, dos balcões, aí onde é colocado aí os produtos para vender, tudo sal. O chão onde estamos passando, sal. Estamos numa planície de sal, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos pegar agora. A ruta 9? Não, meia, meia. Não sei, não lembro. Ontem a gente estava com o GPS ligado no nosso... Pessoal, última parada para a contemplação aqui das Salinas Grandes. E olhem esse branco, pessoal. Lá no fundo, o nevado nos esperando e aqui todas as viaturas posicionadas. Olha só. Olha que legal, pessoal. Começando com chave de ouro aí a nossa expedição no dia. Hoje é o sexto dia de expedição. Temos que ter cuidado. Nós estamos no lado da rodovia. A Cris está aqui toda feliz. E desse lado aqui, do lado de cá também, pessoal, é parte da Salina. Ela foi... Foi feito esse aterro para passar a rodovia. A gente está na parte alta, mas isso aqui foi a mão do homem. Isso aqui era uma Salina só. Top, né? É isso aí. Então, tudo certo. Foto. Partiu, né, Cris? Partiu. Pessoal, a gente agora vai seguir aqui pela Ruta Nacional 52. Tem gente deitada no chão ali, ó. É, para fazer foto ou vídeo, não sei, né? Deve ser vídeo. Esses vídeos vão ser disponibilizados também pela Globo Motorhomes, né, Salles? A gente deixa aqui na descrição dos vídeos o link, se vocês também quiserem dar uma olhada. E se você for, diga lá aqui nos comentários que foi pelo Nós, pelo Mundo. Essa aqui é a paisagem que a gente está vendo do nosso lado direito. Lá ao fundo, as montanhas da Cordilheira. Aqui, na nossa frente, esse chão branco de sal. Dos dois lados, né, Cris? Dos dois lados. O céu azul com nuvens brancas. O tapete negro aqui no meio. E o Salles vai mostrar ali do lado dele. Que dá até para a gente ver umas montanhas já com os picos nevados. É, a gente já mostrou, né? E, pessoal, como eu falei ali agora, esse asfalto aqui foi feito de um aterro em cima do salar para que ele fosse construído para a gente poder estar passando aqui agora. Ali na frente, montanha de sal. Eles usam aqui também o sal para industrializar, para vender. E tem uma outra parada, né? A gente parou em uma parada e ali tem outra. Tudo muita novidade. E lembrando vocês que estamos aí a mais de 3.500 metros de altitude. E como que essa água salgada veio parar aqui, né? Para virar sal. Aqui também tem estrutura, olha. Do lado direito, esquerdo. Olha que montanhas de sal aí. Prontinho para ir para a indústria. Restaurante, olha. Máquinas trabalhando, olha. Do lado esquerdo também. A estrutura aqui eu acho que é até melhor do que a que a gente ficou lá. Aqui é dentro do salar mesmo. E a gente vê muitas máquinas trabalhando aí, recolhendo sal, né? Top demais, pessoal. Isso aí. Fica só com as imagens aí agora. E bora lá. Tchau. 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 Fechamos o salar. Já estamos em uma região já de vegetação, olha só. Umas gramíneas começam a aparecer. Apesar que essa região aqui devia fazer parte aí do salar, né? Ela deve ser uma região bem ácida ainda. Então é pouco tipo de vegetação que resiste esse local. Então bora lá, vamos curtir aí a cordilheira. Pessoal, e a gente já começa a encontrar as vilinhas dos nativos. Aqui são índios, a grande maioria são índios. Descendente aí da época ainda dos incas. Até mesmo dos pré-incas. E três poços do nome da comunidade. Pois é. A vegetação já vai mudando também. Além da gramíneas, alguns arbustos de meio metro de altura. E vão deixando o grande lago de sal para trás. E a gente não consegue mostrar para vocês. Mas em todos esses campos aí tem moradores. Algumas casas, esparramatas, por aí. Pessoal, e as primeiras lhamas que a gente vê na expedição. As últimas que a gente tinha visto eram lá no Peru. E aqui a gente já está vendo. A gente passou ali atrás pelos guanacos. Não deu para filmar. Que são uns animais bem menores que as lhamas, menos pelo. E vamos lá. Vamos lá. Que tem muita coisa para a gente conhecer junto com você. Passamos ali com um casal de ciclistas, aventureiros. A gente mais cedo tinha passado por outro. E continuamos passando aí. Ali as lhamas, tudo a presa ali dentro do corral. Não deu para ver, mas elas estão todas presas no tipo de um corral. Cercado pelo plástico para evitar o vento. E eu acho que já já elas vão sair aí para poder ir para as pastagens. Muita novidade, pessoal. E essa paisagem incrível, né? Essa vegetação, essas montanhas. Totalmente diferente do que a gente passou até chegar aqui. Bora lá. Aqui as construções já é o adobe. Pessoal, uma coisa que a gente observa é que aqui passa uma rede de energia elétrica. Mas os nativos não têm acesso. Todas as casas que a gente viu sem energia. Pessoal, mais um povoado. Lado direito e esquerdo. Algumas casas. E aqui tem até uma igrejinha. Todas as casas. Agora já tem algumas construídas com tijolo e cimento, viu, Cris? Mas a grande maioria é o adobe. E dos dois lados tem, pessoal. E bora lá. Agora a gente já está perto das montanhas que a gente está vendo de longe, ó. Pessoal, lá no infinito a gente já viu as montanhas nevadas. Olha só. Não sei se vai dar para ver. E estamos cada vez mais chegando perto das montanhas. Atravessando essa grande planície, né? Esse alto plano aqui na Cordilheira. E a gente já andou 97 quilômetros na Ruta Nacional 52. Desde quando a gente saiu de onde? Quando saiu de onde, Cris? Desde quando a gente saiu de... Saiu. Tchucara. Olha o Guanaco aqui. Muito bonitinho, né? A gente pegou um trevo ali depois que a gente saiu de Tchucara. E aí logo chegamos em Pumamarca. Aí já estava na Ruta 52. Pessoal, e acabamos de passar aqui por uma plaquinha informando que é sentido Barrancas. A Barrancas é livre. Esse direto ativo lá, ó. Aquelas formações rochosas lá, não sei se está dando para vocês verem, que são chamadas de Barrancas. É, a gente já estava vendo de longe, né, Salles? Isso. Acabamos de passar bem pertinho das Llaminhas. E olhem essa paisagem, pessoal. E olhem essa paisagem, pessoal. Pessoal, os nossos amigos pararam ali naquele mirante e a gente vai seguir em frente. Estamos encarando aqui uma subidinha. Joaquina de segundinha, no tempo dela. A gente está atravessando aqui essas montanhas aqui, para mudar de região aqui na Cordilheira. Joaquina de segundinha. Agora, gente. Vamos lá! Joaquina de segundinha. Joaquina de segundinha. Joaquina de segundinha. playoffs, mensagem, sais. Se inscreva no canal. Pessoal, a gente continua na Ruta Nacional 52 e a gente acabou de passar por uma placa ali informando que a gente deixou a província de Jujuy e entramos de volta na província de Salta. Então, bora lá, entra as montanhas agora. A gente já chegou numa parte aqui, no Planalto. A gente tá sem o GPS hoje, mas eu acredito que a gente ainda não chegou na metade da viagem de hoje ainda não, né? Andamos 45 quilômetros hoje. Já passamos a metade. Já passamos, porque a gente vai andar acho que uns 80. Paisagens singulares. Aqui na cordilheira dos Andes, na Argentina. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Pessoal, a gente subiu bastante e agora vamos descer. Pessoal, a gente andou um pouquinho, a vegetação totalmente diferente. Já não existe mais aquela gramínea, só esses pequenos arbustos. As montanhas também vão ficando um pouco diferentes. E nós estamos a 10 quilômetros da próxima cidade, onde a gente vai parar. Vamos abastecer, vamos fazer algumas compras, vamos também fazer o seguro para poder entrar no Chile. A cidade é Susques? É isso aí, é uma cidadezinha pequena, mas ficamos sabendo que tem tudo isso lá. Então, bora lá! Música Agora a gente vai descer bastante de novo. Olha só, é porque a gente atravessou uma cadeia de montanhas. Mesmo já estando na altitude, mas para ir para uma outra região, temos que fazer isso, né? Lá embaixo a gente já vê um rio. E aqui a dica é o seguinte, não abusar no freio. Usar bem aí o freio motor. Subiu de segunda, né Cris? Desce de segunda. É isso aí. Música 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 Abertura 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 Pessoal, e essa é a cidade que a gente tá tentando, pensando em resolver tudo, olha. Gravada aí no meio das montanhas e o nome do rio é Pastas Chicos Vamos deixar a ruta 52 e adentrar em Susques O símbolo também da cidade é o Malhama É a que pega a internet Cris? Sim O pessoal gosta de música, olha só Será que também é uma cidadezinha indígena? É, e aqui tem aqui tem as que tem no Brasil também Como é que chama esse bicho aí? Emas Emas É cidade indígena, 100% indígena Aqui é Zambas e o Guanaco E aqui uma indígena representada aqui também, dando boas-vindas para nós E vários outros animaizinhos também Toda uma representação aí da cidade Enquanto isso pessoal, a gente vai observando aí a arquitetura local Nós estamos passando aqui do lado de um muro de um cemitério E a gente tinha visto isso no Peru também Como o muro é de barro, né? De adobe Eles fazem essas coberturas de capim Para poder proteger aí da chuva Estamos passando aqui em frente à polícia A energia aqui é gerador Geradorzão ali Tocando aí A energia local, né? Bom, parando no centro de Tusk Nós vamos aqui no mini mercado A parada aqui, além de fazer o seguro Vai ser por aí também no mercado E usar a internet Que ontem ficou todo mundo sem internet Pessoal, já estamos estacionados Vamos aproveitar um pouquinho dessa cidade A gente vai ficar por aqui hoje Vamos conhecer um pouco aí Vamos dormir e amanhã a gente vai atravessar a fronteira A gente vai ficar por aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri